Seguinte galera, o assunto do vídeo de hoje então é importantíssimo, é realmente algo que eu fiquei muito comovido quando é que eu vi esse vídeo, tá? Se você não sabe do que eu tô falando, eu tô falando sobre o canal Lele Gamer galera, o canal Lele Gamer então é o canal do John, mandar aquele abração lá pra ele, o Lele Gamer Galera, o Lele Gamer, ele tinha um Playstation 4, né? Só que como eles estavam passando por dificuldades financeiras, a mãe dele, ele teve que vender esse Playstation 4 e teve que pegar e dar esse dinheiro pra mãe dele devido a problemas financeiros E, cara, pra ele, o canal do Youtube é a única coisa que tem razão pra ele, cara Eu não sei explicar pra vocês galera, eu não sei explicar, mas o canal do Youtube pra ele era tudo, velho Ele teve que parar devido a esses problemas financeiros, né? E ele foi obrigado a fazer um empréstimo de 4 mil reais se ele queresse continuar com o canal dele Ele emprestou esse dinheiro, não sei agora, é um cara lá da cidade dele, ele emprestou esse dinheiro E, infelizmente, há pessoas no mundo, né? Que estão aí pra fazer o mal E agora eu vou te contar então a história do John Bom galera, então o Lele Gamer, como eu disse pra vocês, ele passou por situação financeira muito crítica aí E ele fez então esse empréstimo aí agora pra estar comprando o seu novo Playstation 4 Pro canal dele não ficar parado Ou seja, o cara tem um sonho de ser o Youtuber e ele não quer deixar esse sonho morrer O que que aconteceu galera? Ele comprou então, ele pesquisou em um site da internet Eu não vou falar o nome do site aqui, que eu não quero comprometer site nenhum Mas vocês já sabem, o maior site de vendas da internet aí, tipo que o cara compra Compra por, tipo, não por loja, mas por pessoa física Vocês já devem estar sabendo do que eu tô falando Eu não vou falar o nome aqui, que eu não quero comprometer nenhuma loja, tá? Porque a loja também não tem nada a ver com isso É, no caso o site né Então galera, o John, ele comprou um Playstation 4 então Pelo valor de 1800 reais, se eu não me engano era isso É, que vinha então com dois controles e também com GTA V galera E, então, ele, tipo, negociou com esse vendedor Pra ele tá pegando o produto, tipo, em mãos Pra ele tá retirando, né, e pagar, dar o dinheiro lá à vista pro cara Pegar isso daí em mãos E, então, eles marcaram o encontro, tudo certinho Ele ligou lá pro cara, né, queria tá indo lá retirar o Playstation 4 Ele ligou lá, explicou lá tudo certinho E, nisso, o cara, tipo, o John ligou lá pro cara E o cara não falou simplesmente nada Apenas desligou o telefone Tipo, lá no ponto onde eles marcaram, então Pro John tá retirando, né, esse Playstation 4 dele E o que aconteceu, galera? É aí que aconteceu, digamos que, o pior pro John Tava ele e o tio dele Eles tinham documentos, tudo junto E, nesse exato momento, então, que ele pegou e ligou lá pro cara Assim, eu não sei explicar pra vocês, mas Chegou um motoqueiro lá, armado, não sei se eram em dois ou em quantos E acabaram, então, assaltando ele e o tio dele Infelizmente, o dinheiro que ele tinha emprestado Pra pagar o Playstation 4 Acabaram levando embora Acabaram levando os documentos dele Do tio dele E, cara, realmente Onde que o mundo vai parar com isso, galera? Tipo, eu não queria tá... Sei lá, cara Eu não tenho condições pra estar ajudando ele Porque, realmente, o que aconteceu com o cara Eu acho que não devia acontecer com ele Não deve acontecer com ninguém É... Eu vi o cara muito humilde mesmo, então Eu acho que o que aconteceu ali, velho Foi sacanagem tremenda, velho Foi uma sacanagem tremenda que fizeram ali Infelizmente, é o nosso mundo, né, cara? Se as coisas continuarem assim, tá complicado Aquela vez tá pior, né? E, assim, cara Eu não tenho condições pra estar ajudando ele nesse exato momento É... Condições financeiras Mas eu tô utilizando o que eu tenho mais precioso aqui Que é o meu canal Que é a força dos meus inscritos Que é a força do YouTube, né, cara? Que é pra estar podendo dar uma força pro John É... Eu contei a história dele aqui bem por cima Pra você que quer conferir toda essa história aqui Que eu falei de forma mais detalhada Vou tá deixando o link do canal dele aqui na descrição Você confere toda essa história do John lá E, cara Nunca coisa que eu peço Que você compartilhe esse vídeo com seus amigos É... Porque, realmente, galera Foi algo terrível que aconteceu Então... Levaram o celular do tio dele, velho Levaram carteira e documentos 4 mil reais Os caras vão falar Pô, Coise Por que você tá fazendo esse vídeo? Não tem nada a ver com você Cara... Eu tô fazendo esse vídeo Porque eu tô aqui pra fazer o bem, velho Meu canal não é só gameplay Não é só... Só brincadeira Meu canal aqui pra poder ajudar o próximo Então... Eu não sei se essa mensagem vai ser passada a muitas pessoas Enfim, eu só gostaria mesmo Eu fiz esse vlog só pra você Dar uma passada no canal dele Conferir essa triste história que aconteceu É... A triste história, né De um gamer, né Tipo... A galera vai falar Pô, o cara tá sem Playstation 4 Galera Hoje em dia, velho É... Youtuber é considerado trabalho, galera Youtube é considerado trabalho Muitos hoje em dia não acreditam Mas sim, o Youtube é considerado trabalho Eu não tenho condições pra me estar ajudando o John Mas tô aqui, então Pra abrir o meu canal, né Pra abrir o espaço aqui Pra poder divulgar esse fato Então... A única coisa que eu peço Mesmo... Você também Eu sei que você... Mesmo que você não tenha condições Confira... Ah... Esse vídeo que eu vou estar deixando aqui Do canal lá do John Que com certeza vai dar aquela força tremenda pra ele O cara tá... Tipo em choque, velho O cara foi assaltado O dinheiro que ele tinha emprestado, velho O cara emprestou o dinheiro Pra comprar o Playstation 4 É... Ele já registrou o BO Já fez tudo Mas ele acha que não vai dar nada Porque... O cara que efetuou a venda dele Já excluiu o Facebook Já excluiu a conta lá no site Onde ele fez a compra Realmente, o cara evaporou Ele nem sabe se o nome do cara era verdadeiro Ele acha que o nome era fake Bom, é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí É... Realmente um vlog Pedindo ajuda, então Aqui da comunidade Gamer É... Se você... Sei lá Cara, passa esse vídeo aí em frente Compartilha E vamos ver onde que isso vai chegar Porque... Realmente foi uma história Que... Cara, eu fiquei muito chateado com isso O cara batalhou O cara foi atrás E infelizmente tem essas pessoas no mundo Enfim É isso aí, molecada 6h30 tem vídeo aí de novo Então 11h30, 12h30, 6h30 Isso aqui foi um vlog só Pra desabafar aqui mesmo, galera Porque... Realmente o que aconteceu aí Foi... Foi terrível, hein? Então é isso aí, molecada Aquele abraço Fique com Deus Valeu E, John Vai tá tudo certo, mano Pode ter certeza aí Que a comunidade Gamer vai te ajudar Então, galera Compartilha esse vídeo Nas redes sociais em massa Vamos divulgar esse vídeo Pra caramba, galera Pra poder ajudar o John Então é isso aí, molecada Aquele abraço Valeu Tchau 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 Tchau